Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo análise rápida que para o nosso canal tenha metas e hoje nós vamos falar da Cirela aqui no nosso quadro análise rápida onde a gente tem como objetivo analisar um determinado papel trazendo alguns conceitos da análise técnica, tá bom? Hoje vai ser da construtora Cirela, no gráfico dela nós vamos acompanhar o gráfico dela e trazer algumas projeções de preço para ela no gráfico diário, tá? Mas antes, peço para você deixar o seu like, o seu like ajuda demais o nosso canal e principalmente me diga, o seu like diz que você gostou do vídeo e assim eu continuo me motivando e trazendo mais conteúdos para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Não esquece também, fique à vontade para deixar nos comentários qual é o próximo ativo que você gostaria de ver aqui dentro do Análise Rápida, tá? E também, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal temos lives aí diariamente aqui no nosso canal, tá? Então vamos tratar agora de Cirela Antes de mais nada, eu apago todos os estudos que eu fiz no passado dela, tá? Para quebrar todos os viés, a gente traz uma outra olhada do papel, tá? Então é o seguinte, galera, a gente pode trazer em Cirela Opa, chegou a tirar o óculos do rosto Aqui em Cirela, a gente olha esse candle aqui específico, tá? Eu olho esse candle aqui, tá? Esse candle aqui que ele tem sombra inferior, tá? E deixo uma movimentação aqui, um candle bonito Se segurando em cima da média móvel de 20 Na minha opinião, pode sim gerar uma compra, né? Se romper essa aí a máxima dele O que fez hoje? Rompeu a máxima dele automaticamente aí, né? Pela análise técnica, não automaticamente Mas pela análise técnica, nós tivemos aí o acionamento de uma compra nesse papel, tá? Nós tivemos o acionamento desse papel A gente pode trazer a projeção dele inteira, né? E colocar e somar duas para cima, né? Então aqui nós estamos falando de quase R$2, tá? Então eu traria a minha meta para esse papel R$4,00 para cima R$32,40 R$36,40 eu colocarei minha meta Por quê? O meu stop, ele ficaria um para baixo, tá? Seria na mínima do candle, tá? Visão Acionou, galera, acionou O papel não andou na data de hoje Mas ainda o cenário é autista, tá? A gente trouxe uma retração dessa perna Ele chegou, né? A perder aqui esses pontos, tá? R$32,20, R$31, R$30,95 Acabou perdendo Mas jogou o preço e voltou lá para cima, tá? Olhando através de uma projeção Se a gente pegar essa perna Essa perna vai acabar ficando longa Eu vou pegar essa aqui, ó Vem no topo Acaba vindo para cá A gente pode trazer que a próxima meta para ela Podemos trazer 160% Na casa de R$31,00 E o 100% Do R$35,50, tá? E pode trazer essas visões Respeitando esta perna aqui de alta Para a Cirela O candle de quinta-feira É um candle interessantíssimo O meu stop ficaria na mínima Por quê? Porque se o mercado vier Tá? O mercado vier Pode perder ele aqui E abrir para buscar Mediomot 72 Ou essa mínima aqui Na casa de R$29,00, tá bom? Gostou? Me diz aí nos comentários Qual é o próximo ativo Eu devo analisar para você Aqui no Análise Rápida do canal Tenha Metas E deixe o seu like O seu like ajuda muito O nosso canal Muito obrigado Muito obrigado Valeu, valeu, valeu E até o próximo vídeo